A operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária iniciou a zero hora desta sexta-feira e se estende até as 23 horas da segunda-feira, dia 15 de novembro. No Piauí, a Polícia Rodoviária aumentou o efetivo para monitorar as rodovias federais que cortam o Estado. Dessa vez, um dos focos principais das fiscalizações desta operação serão os motociclistas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de motociclistas que estão infringindo as normas de trânsito tem aumentado. A maioria dos acidentes fatais envolve motociclistas. Então, com o objetivo de preservar vidas, a gente vai intensificar a fiscalização com os motociclistas. A questão dos equipamentos obrigatórios, dos retrovisores, da condição dos pneus, do sistema de iluminação do veículo. Além disso, se o condutor é habilitado ou não para aquele tipo de veículo. A gente sabe que muitas vezes o motociclista trafega no meio da BR sem nenhum sistema de iluminação. Esse ele está botando em risco a vida dele e de outras pessoas. Então, a gente vai estar intensificando a fiscalização nesse sentido. Além disso, também a gente percebe que muitos motociclistas, principalmente na região sul do Piauí e na região do interior, não usam o capacete de forma correta e ainda estão pilotando a moto e ingerindo bebida alcoólica. Isso tem causado muitos acidentes fatais aos motociclistas. No planejamento da operação, alguns pontos nas rodovias piauienses terão maior fiscalização devido a situações específicas de cada região. A gente tem percebido que em alguns pontos, cada região do Piauí tem suas características. Então, por exemplo, na região norte do litoral, o problema ali é com a ingestão de bebida alcoólica. Então, naquela região vamos fazer esse tipo de fiscalização. Já na região do sul do Piauí, a questão é com os motociclistas e com os passageiros de ônibus que não estão usando o cinto de segurança. Então, haverá uma fiscalização nesse sentido educativo. Além disso, a região de Piripiri e na BR-343, o que a gente percebe é o excesso de velocidade e ultrapassagem local proibida. Que a gente também vai estar fiscalizando nesse sentido. Para aumentar a fluidez do trânsito e a segurança, haverá restrição de alguns veículos de carga em rodovias de pistas simples. A proibição é referente ao trânsito de veículos e combinações de veículos passíveis ou não de autorização especial. No sábado, a restrição acontece entre seis da manhã e meio-dia. Já na segunda-feira, a restrição acontece entre quatro da tarde e dez da noite. A Polícia Rodoviária orienta todos os usuários de rodovias, mesmo antes das viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva de alguns itens do veículo, checagem de pneus, iluminação, suspensão, nível de óleo e do radiador, entre outros itens. E claro, utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás e boa viagem.